Estamos de volta pessoal com o God of War aí, beleza? Vamos pra mais um episódio aqui A gente chegou aqui nessa sala de jantar muito louca Onde a gente tem que ir Isso tá bem trancado Essas portas ainda a gente não consegue abrir Você não consegue ficar sem quebrar nada, né? Se não me engano o trono do Yao era depois daquela parede de gelo A gente tem que ir fazendo isso aqui, né? Beleza A gente tem que ir pra mais A gente tem que ir pra mais Ótimo, continue assim Toma cuidado Toma! Toma! Toma cuidado! Toma cuidado! Toma cuidado! Toma cuidado! Toma cuidado! Toma cuidado! Tem uma saída, mas não dá pra alcançar. Demandada de Javalis. O que a gente tem que fazer aqui? Mais um cara. O que a gente tem que fazer aqui? 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 Aplausos Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Calma! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Não vejo nada. Atrás de mim, garoto. Por que nos perseguem? O que Odin quer? Não sei. Não sei. Vem cá. Estes. Chega de ser um bom do lado. Cala a boca! Não me chama assim! Não acredito que você devolva. Esses braços, os filhos não conseguem ganhar. Mandei calar a boca! Acalma-se. Dentro de mim. Acha que eles precisam de ajuda. Líder, onde? Acho que eles precisam de ajuda. Não, senhoras e senhores. Eu cuide. Tchau, tchau. Cala a boca! Rigidori, foco! Tchau, tchau. 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 Os filhos de Thor vão te destruir. Os filhos de Thor podem tentar se quiserem. Cabeça. Desculpa, me intrometi, né? Tá se divertindo? Por trás. Vamos lá, tenta reagir. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Cala a boca, seu maldito! Patrão! Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Eu sei. E aí atrás? E aí atrás? Haha! Ahahahah! Vai, vai, vai! Para! Foi, Dulo Grande! Espera! Espera! Para! Perú! Mantenha o foco! Para! Cala a boca, seu maldito! Atrás! Perú! 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 Nunca falei que precisava vergonha de medo de arrastar! Cala a boca! Ignore! Foco! Perú! 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 Nossa, você deveria ser uma vagabunda pra ficar bom, cara. Eu vou te matar! Atreus, controle-se! Ai, que lindo! Não! Como você... Você nem imagina o quê? Meu filho da puta! Você é o próximo! Volta aqui, seu covarde! Eu acabo com você! Nossa, a batalha foi intensa aqui, hein? A doença... A febre voltou. Não! Não voltou. Garoto! A tosse, o sangue... Ele tá doente e precisa da freia. Não! Devagar. Vou ficar bem. Pronto, rapaz. Eu tô bem, viu? É melhor ficar de olho nele. Metal... Leip... Leipitri... Leipitri... Sei lá. Vai ficar... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É isso Vai servir Com isso dá pra fazer a runa de viagem a Jotunheim Vai chegar aonde precisa Aliás, as portas seladas com magia que nós vimos Podem ser destrancadas Que nem aquela ali Pode sair por aquela porta agora que pegou o cinzel Você matou o Magni Matou mesmo Ele era um deus, mas você matou ele Um é Exir menor, mas sim E o pai dele é Thor Não é menor Esse é dos grandes Não vai aceitar isso bem, Asgard Eu nos defendi Só isso Não temos que ser julgado Julgado não Mas a vingança é bem provável Desde quando você pode matar um deus? Tem isso um lugar que pode ter tesouros suros? Espera, a gente já passou por aqui Mas por onde voltar? Acho que o menino não está bem Eu estou bem Não precisam se preocupar Então, acompanhe Sim, senhor Ei, acabei de perceber O Magni não voltou à vida Isso é interessante Dizem que os Aesir encontram o seu próprio caminho a Valhalla Sem Valkyrias Sem passar pelos portões de Helheim Pode ser importante Olha, voltamos para perto da cabeça do gigante Que lugar é esse? Pescadores traziam o pescado do dia a esse porto E usavam aquele dispositivo para mandar parte dele direto para a cozinha do Yao O restante era separado e vendido Tem uma saída embaixo do dedão Vamos atravessar Tá se mexendo Talvez a gente alcance Tem uma abertura Eu consigo Tem um caminho para a saída Do outro lado Tem uma corrente aqui em cima Acho que deu certo Tem uma corrente aqui em cima Tem uma corrente aqui em cima A palma da mão, de novo. Falta pouco. Tudo o que a gente fez, escalar um gigante morto, cair com um martelo gigante, enfrentar deuses malvados, o que acha que é uma mandiria? Que você evoluiu muito. Obrigado. Vamos fazer isso, cara. E agora? Talvez seja melhor a Freia dar uma olhada no menino. Não, eu já tô melhor. Só tinha que recuperar o Flore. Aonde a gente vai? Bom, agora temos o cinzel. Falta prender a runa de viagem de outro raio e esculpir no portal do pico. Isso libera a viagem ao reino dos gigantes. Você não sabe? Infelizmente não. Mas a serpente disse que os gigantes confiaram esse segredo a Tyr. Mas o Tyr não morreu? Sim, mas o conto secreto dele ainda existe. As portas ficam embaixo do templo, submersas no lago, até o nosso amigo Cobra resolver se mexer. Lá podemos encontrar a lendária runa negra de Jutonheim. A gente pôde explorar mais um pouco. Já pegamos o cinzel e o copo não vai a lugar algum. É uma pena desperdiçar o bar. Veremos, Caputu. Beleza. Nem acredito que Odin e Freya foram casados. O amor e o ódio estão mais entrelaçados do que você pensa. Por exemplo, Odin odeia os gigantes e vice-versa. Mas a própria mãe de Thor era a giganta Fjórgum, amor da vida de Odin. Então o Thor é parte deus e parte gigante? Estranho. Quando Fjórgum se foi, Odin passou eras dissolvida. E na guerra na Ismania, eu pude ver o que ele queria de verdade por trás da fúria. E depois de bastante persuasão, Freya concordou. Por um tempo, ele parecia mesmo ter mudado. Parecia feliz. E demonstrava interesse em fazê-la feliz. Ele realizou tantos desejos dela que mal me lembro de todos. A paz se instaurou. E eu achei que tinha dado mais certo do que nos meus planos. Mas a verdadeira face de Odin se mostrou de novo. Ele ganhou a confiança de Freya. E ela ensinou um pouco de magia a Vanir. Outra decisão da qual se arrependeu muito. Infelizmente, apesar do empenho do sábio conselheiro em convencer Odin que a paz era a única forma de evitar o Ragnarok, a obsessão por Jotunheim nunca passou. O gosto da magia Vanir o levou a novas experiências e novos níveis de imoralidade. Ah, o cofre de tir fica atrás da tranca mágica. A entrada do cofre de tir fica no fim dessas escadas. Vamos lá quando você quiser pegar a runa negra, sim? Ah, o cofre de tir fica atrás da tranca mágica. Uau! Não acredito que a gente vai entrar no cofre de tir. Outro daqueles. É tir, mas falta o painel do meio. Espera, pensei que tir fosse um deus, não um gigante. Sim, mas ele era amado por todos, incluindo os gigantes. Além de mim, ele foi o único abençoado com a visão especial deles. Ei, será que os gigantes fizeram um tríptico sobre mim também? Vai em frente. Na verdade, vem cá. Vou ensinar você a ler isso. Isso não é necessário. Você me ensinou tanto. Quero retribuir com alguma coisa. E se você precisar usar e eu não estiver aqui, vai ser divertido. Atreus. Vamos. Você já fala. Não é tão difícil aprender a ler. Eu sei ler, garoto. Mas não essa língua. Já é meio caminho andado. Certo. As runas representam muitas coisas diferentes. Podem ser deuses. Animais. Ou então... Ah, foi rápido demais? Desculpe, eu... Não é isso. Está sentindo o cheiro? Estou sim. Cheiro de... Chuva? Você estragou tudo? Eu mereço aquele martelo. Mas agora vão achar que só consegui. Porque eu magris foi. Você é uma piada. Mas se eu te matar... Ninguém vai rir de mim. Não! Druma! Você é burro? Isso é coisa do seu pai? Ou você possui a sua mãe? Ela é feia e burra? Cala a boca! Cala a boca! Você não... Sabe nada... Da minha mãe. Ah, é mesmo? Mas eu vou saber muito sobre você. Você vai ser o meu novo irmão. Depois que eu matar o seu pai! Para! Ups! Eu acho que quebrou. Não! Não! Para trás! Não! Isso não acabou! Cara, o garoto. Atreus. Você tem que levá-lo até Freia rápido, não tem outro jeito. Beleza, tem que levar o garoto lá na bruxa. Pegue o barco, a casa de Freia não é longe. E o Matreus tem uma doença muito doida. E aí E aí E aí E aí o Matheus tem uma doença muito doida aí né e pelo bicho ela tá voltando mais forte e piorando o estágio aí dele o Odin tá de olho em você meu chapa ainda mais agora que você matou a família dele ele não consegue ter a floresta de Freya é a nossa melhor opção e se tem alguém que pode curá-lo é o que está acontecendo com ele já vi isso imortais algum conflito da mente se expressa como uma enfermidade física nunca em um Deus mas um Deus que se achava mortal que situação complicada já estamos chegando um bom o um o Alguém chamou a serpente? A febre aumentou, ele está tremendo. É grave, é melhor se apressar. Freitas não consegue correr com o menino no colo. É uma doença comum. A natureza do menino, a sua natureza, luta dentro dele. Eu fiz isso. Pode me ajudar? Claro. Tem um ingrediente raro que só existe em Helheim. O guardião que protege a ponte dos condenados quer o coração dele. Hel... O reino dos mortos. Você conhece? Esse não. É um lugar de frio implacável. O fogo não queima e nenhuma magia dos nove reinos pode criar uma chama. Quanto aos mortos, seu machado de gelo vai ser inútil. Você precisa de outra coisa. Então devo voltar para casa. Mexer no passado que jurei. Deixar enterrado. Quem você foi não interessa. Ele não é seu passado, é seu filho. E ele precisa do pai. Essa runa abre a ponte para Helheim. Quando estiver lá, não atravesse de jeito nenhum a ponte dos condenados. Não tem como voltar. Entendeu? Oh... Garoto... Remeler. Vá depressa. Tem um caminho no jardim que leva ao meu barco. Pegue. Volte para casa. Mexa no passado. Faça o que precisar. Mas traga o coração do guardião da ponte. E seu filho pode sobreviver. Agora. Friya. Na última vez eu fui... Não. Tem razão por desconfiar de uma deusa. Não precisa explicar. Não pra mim. Não por isso. Eu vou cuidar dele. Promessa de uma mãe. Beleza. Hora de voltar pra casa. Justamente em Helheim. Você tá bem, irmão? Farei o que for preciso. Me deixe. Eu vou cuidar dos ing來. Uvo... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Saia da minha cabeça. Cara, esse jogo é muito top, né? É uma obra de arte. 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 Atrás de você. Atrás de você, cuidado. Atrás de você. 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 Você não pode se esconder, Espartano Você pode se distanciar da verdade o quanto quiser Não muda nada Finja ser tudo o que você não é Professor, marido Pai Mas você nunca poderá fugir de uma verdade Você não pode mudar Você sempre será... O monstro Eu sei Mas não sou mais o seu monstro Certo, meu chapa, vamos ver o que essas lâminas fazem Não 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 Aisir Não A culpa é minha E é meu dever consertar isso Às vezes todo mundo tem deveres Ei, como posso ajudar? Sem fazer coisas Quer que eu vá junto? Não O seu trabalho aqui Já basta Beleza E aonde vai com tanta pressa? Ao reino dos mortos Helheim Vixe, a coisa é séria Vou aproveitar Para dizer que isso que você vai fazer É uma loucura Nem eu disse Que viria esse frio Então espero que as lâminas funcionem Show de bola Bom pessoal, esse foi o vídeo aí Vou ficando por aqui, um forte abraço E até a próxima Tchau Tchau Tchau